Bom pessoal, em princípio para fazer o terreno, na maioria das vezes a gente não vai ter tanto problema. Idealmente o que a gente teria é isso aqui, fazer uma curva de nível empírica, mas em princípio o que a gente teria seria algo relativamente simples. Então considerando que isso aqui são quatro curvas de nível e a gente colocando elas em alturas diferentes, por exemplo, 5, 5, e 5, né? Então assim, olhando as alturas, estão com alturas diferentes, são linhas normais, em princípio a gente deveria conseguir fazer isso aqui, transformar isso aqui num terreno simplesmente utilizando o loft, tá? Então LO, seleciona uma linha ENTER, segunda linha ENTER, ele faz o perfil aqui, que é uma sequência, quando a gente vai selecionar essas linhas aqui estão apagadas, né? Já estão ocultas para não ficar um monte de linha no terreno, mas ele fez uma triangulação entre as duas linhas para fazer essa superfície. E a criação de uma curva de nível, quando tudo funciona da maneira como deveria, ENTER, ENTER, ele vai fazendo essa junção, né? Essa triangulação e junção dos volumes. Obviamente aqui é um talude intenso, de uma curva muito estranha em relação a uma curva quase reta, ele faz esse elemento torto. A gente consegue juntar a superfície dessa forma. O terreno de vocês, a gente tem dois problemas. O primeiro é... O tamanho da área que todos vocês, né? Se tentar botar tudo dentro do mesmo elemento, vocês vão estar trabalhando. Então, seria um tamanho... Para pegar todos os grupos, seria algo assim, né? Que a gente conversou na semana passada. Aqui tem alguns grupos com uma área aqui embaixo, tem um grupo com uma área aqui atrás, tem um grupo com uma área aqui em cima. Muito grande. Isso aí, por si só, já vai dar problema para a gente. Então, eu fiz alguns testes ali, ó. E fiz uma... Separei um pedaço, né? Um terreno ali, uma área um pouco maior. E juntei. Esse aqui só tem as curvas de nível, mas eu separei, por exemplo... Um recorte um pouco menor. Também ficou grande demais. E aí... Tentei trabalhar somente com algumas curvas de níveis, tá? Então, partindo lá do zero até 50 metros de altura ou algo do tipo. E... Quais são as opções que a gente teria? A lógica por trás de tentar levar isso para o Formit. Idealmente, se eu consigo levar essas linhas e trabalhar com elas, é o menos... O mais simples, né? O mais fácil. Só que, ao importar isso aqui no Formit, eu até consigo vir aqui e importar arquivo 3D. Aí ele suporta estes formatos, tá? AXM, que é do Formit, OBJ, SET, STL, do SketchUp, DWG, e JSUN, né? Solid Death Fire. Desses aqui, eu consigo produzir o DWG, consigo produzir o BJ, e não consigo trazer ele para cá. Consegui esse Standard A6 também, mas eu não consegui importar de uma maneira que fosse útil, tá? Então, mesmo trazendo ali, deixa eu trazer do CAD para vocês entenderem. por algum motivo, a subdivisão dessas linhas aqui, ele não consegue, ele entende tudo no mesmo layer, na mesma camada, então eu tenho duas camadas aqui, a camada de 4 em 4 metros, e a de 5 em 5, né? A de 1 em 1, e de 5 em 5. E ele não me permite fazer aquela união, eu não consigo explodir isso aqui. E aí eu tentei fazer a separação, então, até em camadas diferentes, de forma que cada linha esteja em uma camada diferente, ok? E aí eles não estariam agrupados. Só que mesmo assim, quando eu venho aqui, e tento dar o loft, seleciono uma linha Enter, a segunda linha Enter, ele me dá um erro. Então eu teria duas possibilidades, né? Por causa da maneira como essa linha foi feita, ele não consegue entender o dado que está nela para fazer essa junção. Teria duas possibilidades. Eu posso extrudar essas linhas e trazer isso fechado lá do CAD, só que isso gera um arquivo bem pesado, tá? E a segunda opção é utilizar, se possível, né? Se disponível, o SketchUp. Porque o SketchUp tem essa função aqui, ó, que ele forma o terreno, a partir dos contornos. E o SketchUp, ele tem um algoritmo que entende melhor, né? Ele trabalha, ele consegue trabalhar melhor com esses elementos subdivididos. Então, basicamente, o que eu fiz, eu fui e reportei um pedaço do terreno. Eu não trabalhei com tudo isso aqui, eu fui lá e peguei um pedacinho aqui, ó. Se não me engano, é esse pedaço aqui. Do 15 ao 40 aqui, ó. Essa área aqui. Eliminei o... As camadas que não são curvas de nível para ele não ficar tentando ler aquilo lá, né? Tirei, então, a rua, o cadastro aqui. Peguei somente as curvas de nível e trouxe para cá, que é isso aqui, ó. Importar. E eu peguei o meu mini teste ali, que é esse recorte do terreno. E aí, a primeira... O primeiro cuidado que eu tenho que ter é com as escalas, né? Então, assim, qual é a unidade que eu estou trabalhando aqui? No Sketch, eu vou checar lá em informação do modelo. Estou trabalhando em metros, tá? É importante que o arquivo que está sendo exportado também esteja sendo trabalhado em metros. Isso não significa que o desenho... Somente que o desenho tenha que ser pensado em metros, ó. Se aqui a rua tem 5 metros de largura e não 5 centímetros, eu sei que o desenho foi pensado em metros. Mas o arquivo de vocês tem um problema. Que se eu digitar, né? Se eu vier aqui nas unidades do desenho, Drawing Units, Units, né? Tecla de atalho, o N. Ele estava em milímetros, ali, ó. Milímetros. Então, ele não vai. Ele vai ter um erro de escala de mil vezes, né? Então, ele vai sair mil vezes menor. Porque, embora o desenho tenha sido pensado em metros, a unidade do arquivo, que quando eu comunico de um software para o outro é o que ele está entendendo, está em milímetros, ok? Então, é só mudar, dar o N aqui no CAD, mudar isso aqui para metros, e as duas coisas estão... de acordo, né? Tanto a maneira como o desenho foi pensado, quanto a unidade do arquivo estão de acordo. Recortar a área de trabalho de vocês, vocês vão vir aqui e vão fazer um recorte da área de trabalho de vocês. Porque eu não tenho... não é prático, é inviável eu tentar trabalhar com metade de laguna aqui no meu arquivo. Então, vocês podem até fazer depois um arquivo grande que conecte todos eles, mas vocês não vão conseguir trabalhar nele. Então, vocês vão fazer um recorte da área de vocês, o entorno imediato de cada projeto de vocês, tá? E aí eu vou exportar isso aí para que eu possa, no SketchUp, importar como eu fiz aqui. E aí é tranquilo, eu só preciso selecionar a ferramenta aqui e selecionar as curvas de nível, né? No que eu seleciono a ferramenta, ele deveria estar fazendo cálculo. E ele fez para mim, fez a superfície ali em cima. Pronto. Eu salvo esse arquivo como SketchUp mesmo. E esse arquivo eu vou importar lá no Formit. Isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês, porque daí eu não... não preciso ficar lutando com o Formit fazendo, né? Cada curva de nível. Isso aqui ele faz num único... Bom, numa única ação, ele fez o terreno inteiro. Uma vez que isso aqui está feito, no Formit, eu vou vir em importar, importar modelo 3D, e aí eu vou selecionar o meu arquivo do SketchUp. E ele vai trazer, ó, quando eu dou o Open, ele trouxe para mim o arquivo. Como é que está esse arquivo? Bom, é exatamente o recorte que eu fiz. Está na unidade que eu pedi. Ele vem com um único agrupamento, mas quando eu seleciono aqui, ó, ele criou dois elementos, tá? Ele me traz dois elementos juntos. Um elemento que é a superfície topográfica e o outro elemento que são as curvas do CAD que ainda estão ali, tá? Aí vai da maneira como vocês querem trabalhar. Eu poderia entrar dentro desse grupo e separar dentro de dois grupos para poder ocultar uma coisa e mostrar outra se eu quiser. Eu posso deletar todas as linhas se eu quiser ou eu posso trabalhar com os dois ligados sem problema entre um e outro, ok? Esse elemento, aí eu vou poder interagir com ele da maneira que eu precisar, né? Vou poder recortar ele, vou poder... Deixa eu ajustar aqui. Poder fazer as operações booleanas, né? Que a gente tem feito. Em princípio, ele não deveria dar grandes conflitos, tá? Então, por exemplo, né? Se eu tiver uma interseção, né? Ou eu quero recortar um pedaço, eu quero fazer uma marcação, eu sempre posso pedir para subtrair isso, disso, e ele vai subtrair um do outro. A superfície topográfica foi recortada, tá? E aí eu posso fazer cópias disso para subdividir a superfície topográfica da maneira que eu julgar necessário. Ok?